E no Rio de Janeiro, alunos também receberam informações sobre como acabar com o mosquito Aedes. A repórter Carolina Rocha acompanhou. A atenção dos alunos é para um novo professor que se veste de uma maneira diferente. A Marinha do Brasil visitou essa escola municipal em São João de Meritim, no Rio de Janeiro, que ensina mais de 200 crianças com autismo. A aula especial foi sobre como combater o mosquito que causa um grande problema. Não pode dar água parada, não é uma caixa d'água aberta. Se o nome do mosquito pode parecer complicado, as maneiras de acabar com ele são bem mais simples. Foi o que professores, pais e estudantes, também de outras escolas municipais da cidade, aprenderam na aula do médico veterinário, o segundo tenente Rodrigues. A tarefa de controle do Aedes é uma situação delicada, a gente precisa da conscientização do trabalho de vocês. Com a ajuda de amostras de pelúcia do mosquito Aedes aegypti e larvas coloridas de borracha, o militar ensinou sobre os locais em que o mosquito fêmea bota os ovos e a importância de ficar atento em casa. As alunas da escola Charles de Gaulle aprenderam tudo direitinho. Ele é preto com branco e ele tem pintinhas brancas. E quais as doenças que o Aedes aegypti provoca? Zika é, esqueci o nome, dengue e chicucum. A mensagem levada pelos militares ajuda a incluir todos os brasileiros na luta para acabar com o Aedes aegypti. É o que acredita a dona de casa Márcia, mãe de um dos alunos autistas. Eles por acaso já saem daqui querendo matar todos os mosquitos. Eles são muito especialistas em algumas coisas, eles repetem, essa repetição faz o sucesso de qualquer operação. Nenhum deles vai deixar a mãe esquecer em casa. Outras escolas também vão receber a visita dos militares. As visitas são parte da mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti e acontecem em todo o país até o início de março. Apenas no estado do Rio de Janeiro são quase 16 mil militares das três forças armadas que vão visitar mais de 500 escolas públicas. O trabalho de consciência, de conscientização junto com as crianças é um trabalho que vai repercutir para o futuro. É um trabalho que vai levar essa mensagem para as suas respectivas casas, as suas residências, para que possa haver no futuro correções de atos que infelizmente às vezes a gente ainda não vê. Ou seja, de descuidado ainda com o nosso dia a dia e que facilite essa proliferação. Quando você junta civis e militares, a força é muito maior e o respeito também. Então é uma aula extra diferenciada, é uma aula para a vida, para a sobrevivência, para a saúde humana. Isso para a gente tem uma importância singular. Em São João do Meriti, as crianças já aprenderam qual é a lição de casa de todos os dias. Nós devemos deixar o parado.